Olá, muito bom! Bom dia pra você de casa, pra você que está aí ligadinho na TV Tambaú em todo o estado da Paraíba, assistindo o Segredo, chefe. Hoje o programa está bem gostoso, um programa especial, porque a gente vai ensinar a você de casa uma receita prática para transformar o peixe dos mais baratos que você encontrar no supermercado. Me pediram assim, chefe, é difícil fazer o, como era o nome, polaca ficar gostoso? Daí eu perguntei à pessoa que me mandou a mensagem via Instagram, porque ela falava que não era gostoso. Ah, não, porque a gente faz a polaca, não tem muito sabor, não é como aqueles peixes maravilhosos e tudo mais. Então, gente, quando eu estiver preparando, eu vou falar também sobre o preparo de peixes. Para vocês tirarem a ideia, o peixe é só se ele for muito caro, tá? Por exemplo, tem um peixe chamado caramonete, que é cheio de espinhas, mas é deliciosíssimo, tem sabor de camarão e é barato. Então, não é o preço, às vezes é a forma bem como a gente prepara. Eu vou conversar tudo isso no Pro de hoje com vocês, porque hoje eu vou fazer o Zamer Lusa, um delicioso arroz, peixe e coco, tá? Arroz muito, muito saboroso, muito prático de fazer, com os sabores realmente bem envolvidos e que você, se você quiser, já pode até deixar essa receitinha aí reservada para a sua semana, né? Que daqui a pouquinho está chegando aí a semana de Páscoa, tudo, já deixa essa receitinha reservada, tá? Faz assim, ó, vai pegando o seu caderninho de receitas, deixa ele separado aqui do lado. Enquanto isso, eu quero aproveitar para lhe desejar um dia maravilhoso. A você, meu amigo, minha amiga, é sempre bom encontrar com vocês nas manhãs aqui da TV Tambaú, com o programa de receitas que a gente faz com muito carinho para você, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, eu quero desejar a você paz, saúde, harmonia e muita felicidade para você e também para toda a sua família. Nam-myoho-renge-kyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, chegou a hora de você anotar os ingredientes para a gente fazer esse rosto, que você vai ver que é muito simples o preparo, você vai simplesmente se apaixonar. Vai, põe na tela ingredientes da receita. Olha, você vai precisar de um quilo de melusa, uma cebola grande picada, cinco quentes de alho picado, dois sachês de caldo de galinha e seis colheres de sopa de azeite. Isso é para o peixe, tá? Para o fogado, vamos precisar de pimentos coloridos, também azeitonas, azeitonas, cebola roxa, duas cebolas roxas, tá? Seis mates fatiados, meia xícara de chá de azeite de oliva e virgem, daí também uma colher de sobremesa de colorau, um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão, um litro de leite de coco, por isso que eu coloquei assim, duas garrafas daquela de 500 ml de leite de coco e aquele pinho de sal e limita a gosto. E como é um arroz, nós vamos ter 500 gramas de arroz pré-cozido, a franca, aquele arroz agulhinha pré-cozido, tá bom? São esses os ingredientes que nós vamos precisar para o preparo da receita. Mas, antes de mais nada, vamos começar a falar sobre o preparo do peixe, né? Tem gente que diz assim, polaca, não sei o quê. Ok, tem peixes mais saborosos do que outros? Tem, mas por isso não vai ficar bom? Erro. Primeira coisa, tempero simples que vai realçar o sabor do seu peixe em muitas vezes mais. Caldo de galinha em pó. Ah, eu não tenho em pó, tenho tablet. Misture com azeite, amasse e faça uma pasta de azeite com caldo de galinha que o seu peixe vai ganhar sabor. Se não, olha o que eu vou fazer. Meu, no micro-ondas. O seu, você quer fritar? Tempera com o caldo de galinha. Se você quer fritar, eu aconselho você temperar com o caldo de galinha em pó. Eu aconselho você colocar limão, espremer o limão. A pimenta do reino não pode fritar, porque como o caldo ele é salgado, não precisa pôr sal, tá gente? Pimenta do reino. Aí você vai fazer o seu fritando, né? O limão e o azeite, tudo como tempero. Aí você vai fritar o seu filézinho aí de placa, né? Você dizia que não tinha sabor. O que você vai fazer? Depois que você temperou com o caldo de galinha, pimenta do reino, limão e azeite, vai deixar ele meia hora nesse tempero. Depois você vai assar cada filé, apertando bem contra a farinha de trigo. Pra farinha de trigo aderir bem o seu filé de peixe. Vai colocar bastante azeite numa frigideira antiadereita. Não é um fiozinho bem pouquinho, economizando. Não, bastante azeite. E vai estar dourando dos dois lados. Assim que você faz. E pra virar, é com espátula. Espátula no gafo e torando o peixe ali. O peixe se manchou. Não é, gente. Você não tem paciência. Tem que ter pra se fazer tudo com carinho. Tirando direitinho pra nada quebrar, pra ficar bonito. Tá bom? A farinha vai formar uma película empanada no peixe deliciosa. Tenha certeza. Você vai gostar muito. Mas esse nosso é assim. Esse nosso desforma. Colocando o peiro que a gente botou agora aqui. Foi o tempo caldo de galinha. Depois o alho picado. Isso. Espalhando aqui por cima do peixe. E também a cebola. Olha só. Agora o azeite, tá, gente? Regando o azeite aqui sobre o peixe. Olha isso. Eu coloquei umas seis colheres. Mas é pra ser econômico, tá, gente? Se quiser botar um pouquinho mais. Pode colocar. Ficou pra caramba. Mas tá bom. Porque ainda vai azeite dentro do arroz. Vai ficar tudo gostoso, né? No refogado tem azeite também. Tudo isso aqui vai ao micro-ondas por dez minutos, tá? Vamos lá. Dez minutos no micro-ondas. Pronto. Pronto. Deixe aí. Isso que está. Nossa próxima etapa é o paro do refogado, né? Vou secar aqui essa parte da panela. Acende o fogo da panela. Eu vou colocar mais ou menos uma meia tícara de azeite nessa panela, tá, gente? Vamos lá. Essa, essa parte agora, do arroz, é a parte que a gente chama do refogado, tá? Prontinho. Azeite na panela. Deixa o azeite ficar bem quente. Não começa, não botando nenhum ingrediente, com o azeite frio. Porque senão não vai ficar gostoso. Ele tem que ficar bem quente primeiro, pra depois a gente começar refogando a cebola junto com o pimentão verde. Vocês sabem que eu sempre posso dar aquela refogada primeiro no pimentão verde, porque é um pimentão que eu acho ele um pouco mais ácido. Então, se ele refoga um pouco, refoga mais, ele fica docinho e fica com a medida certa e tempera muito bem o nosso prato. Pra você ter uma ideia, o que a gente vai fazer aqui é tipo dar uma moquecada, né? É o primeiro passo da moqueca. Só que a gente vai usar também o peixe e vai usar o arroz. Então, não vai ser uma moqueca, né? Vai ser a técnica de uma moqueca pra fazer um arroz de peixe e leite de coco, tá? Então, vamos lá. Azeite quente, cebola roxa. A cebola roxa começa a refogar junto com esse pimentãozinho verde aqui, ó. Pronto. Tá aí. Pimentão verde, cebola roxa, tá? Deixa dar uma refogada. Até a cebola ficar levemente mochinha, né? Levemente. Quando você vê que ela já tá meio muito brilhosa, meio transparente, pode colocar os outros ingredientes, né? Esse refogado vai depois receber o peixe, que vai depois receber o arroz. O arroz, por incrível que pareça, nessa receita, é a última coisa que vai pra panela. Gente, a minha manga aqui, uma dessa é a outra que eu fiz, já viu? Depois você traz um relaxo daquele dinheiro, que eu não tenho dinheiro não, mas pelo menos me põe aqui na boca do... É que a gente sempre tem um braço forte, né? É o outro, né? O meu é o braço direito, né? Olha aqui. Ó, nesse refogado aqui, eu vou colocar agora o colorau. Hum, que delícia, hein? E vou colocar as azeitonas, que eu quero que as azeitonas dê bastante sabor. Então, quanto mais refogar, melhor. E essa azeitona roxa, gente, que é de uma variedade chamada zapa, eu amo essa azeitona roxa, viu? Ah, se você quiser colocar cheiro verde também, pode, tá? Fica gostoso. E eu vou colocar a tade do leite. Mistura tudo muito bem. Olha isso. E já deixa, dá uma... Aqui, eu acho que dá uns 5 minutinhos, é muito. 3 minutinhos depois que abrir a fervura, tá? 3 minutos, né? Pra gente também não exagerar, deixar cozinhar demais e os legumes não ficar na consistência que eu vou gostar. Então, 3 minutos depois que abrir a fervura, tá? Vamos lá, então, conferindo o que a gente fez. E o nosso diálogo sobre peixe continua, né? Você já viu que você pode temperar bem o seu peixe colocando o caldo de galinha em pó ou uma pasta de caldo de galinha em tablete com azeite. Mas é azeite, caldo de galinha, toquinho de limão, suco de limão, né? Sal e pimenta do reino. Se usar o caldo de galinha, não põe o sal, tá? Mas se não põe sal e pimenta do reino. Eu geralmente faço dessa forma e, sem dúvida, você vai amar o pré-pírito do seu peixe. Deixa só ir marinando um pouquinho no azeite com limão e os temperos pra pegar bem no bolo. Aí você decide se você vai querer preparar cozinhando, fritando, no forno, seja como for, né? O nosso aqui, que está no micro-ondas, o que a gente está fazendo? Estamos cozinhando ele no micro-ondas junto com os outros ingredientes que vai transferir sabor o peixe. Depois você vê no resultado final do prato como é que a gente faz, tá? Põe aqui a panela novamente. É isso. Olha esse refogado. Gostoso, tá? Três minutinhos só de cozimento. É o tempo que você vai comer o intervalo começar. Saí então que eu já volto. Tchau. Tchau. Tchau.